Caros amigos, como sempre, muito bem-vindos. Vou responder um amigo no vídeo de hoje que perguntou Filipe, o que é meia crina? Calma lá, vamos tentar entender isso, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. O que ocorre? Ocorre basicamente o seguinte, esse termo tem que ser bem entendido. Por exemplo, às vezes nós estamos em uma orquestra, está muito forte, os músicos tocam mais piano, então é comum, às vezes, o músico não encostar toda parte da crina, toda dimensão, inclusive esse é um arco aqui que vai ser enviado, né, para um caro músico, amigo nosso, que ainda vou esticar a crina, por isso que ela está assim. Então, encosta só uma parte da crina, isso pode ser dito como meia crina, né? Ah, usa meia crina, usa menos, né, para não ficar tão forte, o que pode, o que não pode ser confundido com o flautado, que eu vou falar no outro vídeo o que é. Outra coisa também, que a gente não pode confundir, isso é uma coisa, tá, que também pode ser meia crina, aqui é um arco que eu acabei de inclinar, vou esticar a crina, vocês podem observar que está cheio aqui, certo? Nós temos 100% da crina, tem um arco aqui que eu acho que deve ter menos crina, aqui, ó, perfeito, o exemplo perfeito, o que nós temos aqui? Bem menos crina, então observa se seu arco não foi encolhendo a crina, estourando ou juntando, então, aqui nós temos bem, aqui eu vou esticar, tá, vou falar mais uma vez, tá, tá, falou tipo, eu vou esticar, então nós temos bem menos crina, nós temos aqui talvez 40% da crina, então, cuidado para não confundir, uma técnica de meia crina, que é utilizada em alguns lugares, ah, mas pode tocar em regiões diferentes, sim, posso até explicar para vocês, mas, ou quando falta crina no arco, tá, são questões diferentes. Gente, vou explicar? Foi aquilo que eu comentei, né, a gente tem aqui as três regiões, a gente pode, são várias, na verdade, muito, muitas escolas dizem que são sete, depende muito, tá, mas é só uma explicação simples, simples para se entender com facilidade. Piano, mezzo, forte, quanto mais perto do cavalete, mais forte o som, claro que muda a pressão também, quanto mais próximo do espelho, mais suave, mais próximo do flautado, mais piano, tá, bom? Claro que você tem que conduzir não só a quantidade de crina, mas essa questão aqui também, tá, bem? Então, só para explicar com maior detalhe, meia crina pode ser usar, encostar menos a crina na corda ou o seu arco está sem crina. Se ele está sem crina, você precisa incriná-lo, tá? Não confunda o termo incrinar com inclinar, certo? Que é outra coisa, tá, bom? Espero que quem perguntou tenha gostado, desde já, muito obrigado por nos acompanhar.